Nós estamos reunidos aqui porque nós cremos na Palavra de Deus, nós cremos que a Bíblia é a Palavra de Deus. Esse livro já sobreviveu a todas as tentativas de extermínio, esse livro sobreviveu através dos séculos sendo odiado, sendo perseguido e até hoje ele é, em alguns lugares do Oriente Médio, dar uma Bíblia de presente é crime passivo de morte. E às vezes a gente não dá o devido valor para a Palavra de Deus, porque no nosso contexto cultural a Bíblia está aí, a Bíblia está em cima do móvel aberto no Salmo 91, como se fosse um amuleto, a Bíblia, às vezes a gente que é crente, a gente tem em casa vários exemplares com várias traduções, o fato é, que lugar a Bíblia ocupa na sua vida, né? Se você pensa num iPhone, o iPhone ele tem uma série de possibilidades, tem uma série de coisas que você pode fazer com o iPhone que você não faz a menor ideia. E por que você não faz a menor ideia? Porque ninguém, eu não conheço ninguém que tenha lido o manual de instruções do iPhone. Ninguém. E se você tem dúvida e quer explorar, poucas são as pessoas que vão nos tutoriais que tem no Google ou no YouTube para saber extrair do iPhone alguma possibilidade dele, não é isso? Então você tem um aparelho de última geração que pode fazer mil e uma coisas, se você não tem a menor ideia, mas você aprende as funções fundamentais e usa só essas funções fundamentais. Você tem um iPhone a vida inteira, você pode fazer tantas coisas com ele, mas você faz só o fundamental. Você entra lá nas suas redes sociais, tira uma foto de vez em quando, põe uns aplicativos, uns filtrem e tá bom. E quase você não usa o telefone mesmo. Você usa o WhatsApp, você usa uma série de outras coisas, mas mal, mal você usa o telefone mesmo. O fato é, você não usa tudo, todo o potencial, você não extrai dele tudo que você pode extrair. Você não usufrui tudo que você pode usufruir. E na nossa vida é a mesma coisa. Deus criou todas as coisas e colocou nas nossas mãos o manual de instrução. Mas a gente não alcança o nosso potencial, não vive a plenitude que nós temos que viver, porque a gente só conhece o fundamental. O Senhor é meu pastor, nada me faltará, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu filho no higiênito e por aí vai. A gente não mergulha, a gente não estuda, a gente no máximo quer ouvir na boca do pregador o que Deus tem pra falar pra gente. Ou então a gente vai procurar o profeta pra receber uma palavra de Deus. Minha linda, eu quero te falar uma coisa, a palavra de Deus é a profecia. Então entra no seu quarto, fecha a sua porta e vai conhecer o Deus a quem você pensa que ama. Foi esse o conselho que eu recebi da pastora Zenete, quando eu já estava há vários anos dentro da igreja, vivendo a religião e não o relacionamento com Deus. Enquanto eu vivia a religião, eu só ia me tornando mais rígida, mais crítica, mais arrogante, menos compassiva, eu me achava melhor do que as outras pessoas, e é isso que a gente está vendo aí. Quando a gente olha, quando eu fico vendo nas redes sociais, o quanto que um crente, em nome de Deus, pode ser a cara do diabo, eu fico pensando, meu Deus, que Jesus é esse que essa pessoa conhece? Que Bíblia é essa que essa pessoa está lendo? Não está né gente? Porque a palavra não volta vazia. Então se você começa a mergulhar nas escrituras, não para cumprir o protocolo, mas para conhecer Deus, e você fala Espírito Santo, me conduza nessa leitura e me ensina aquilo que só o Senhor pode me ensinar, não tem jeito de você continuar sendo a mesma pessoa. A palavra nos modifica, porque a palavra são as cartas de amor para a gente, e mais do que isso gente, a palavra, ela nos expõe o porquê que nós estamos aqui, qual é a nossa história, e eu quero te dizer nessa noite, não é nada sobre você, é tudo sobre Ele.